Olá pessoal, meu nome é Paulo Petrói, sou ex-executivo, hoje sou empreendedor e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre alguns problemas que as empresas enfrentam para sair do endividamento. Acho que um grande problema é precificação. A maioria das empresas não sabe como posicionar seu preço. E quando elas estão endividadas ou estão no mercado recessivo, elas querem diminuir o preço, achando que isso vai trazer mais volume. Mas diminuir o preço não garante que você vai ter uma posição melhor no mercado. Eu vivi isso em muitas empresas nos meus últimos cinco anos, inclusive, onde a área comercial queria a todo momento reduzir os preços dos produtos, porque a concorrência reduzia também, mas na verdade isso aumentava o buraco do resultado. Eu acho que o empresário tem que parar, entender o posicionamento dele, entender as ofertas da concorrência e aí elaborar uma oferta que faça sentido para o seu produto. Essa é uma dica muito importante, leva algum tempo para você desenvolver isso, mas é importantíssimo que você tenha ciência total do que você está oferecendo e a que preço você tem que cobrar. Então tire da sua cabeça que o preço mais barato você vai vender mais. Eu já vi casos que você aumenta o preço e você começa a vender mais, ou você vende menos com uma rentabilidade melhor. Porque o teu objetivo não é só vender, é vender com lucro. Então é muito importante você entender o seu preço. Uma segunda dica que eu dou é despesas. Quer dizer, toda empresa tem que saber controlar suas despesas. E é impressionante, como a gente vê nos dias de hoje, que as pessoas não monitoram as despesas, não são cuidadosas com as despesas. Elas tomam como padrão, ah, eu gastei no mês passado X reais, esse mês vou gastar X mais 5% ou X mais 10%. E tem que ser o contrário. Você tem que reduzir suas despesas à medida do tempo. Então você vai ficando melhor nos processos. Aí se você implementar processos, se você implementar metodologias como Lean Management, que são processos mais enxudos, com pessoas melhores nas posições da sua empresa, você vai atingir uma produtividade mais alta. Então, fique atento às suas despesas, preste atenção nos seus processos, retrabalhos também, é importante você perceber se você não está fazendo retrabalhos em todo momento. Entenda qual é o fluxo de trabalhos das suas empresas, como você quer trabalhar com isso, que você com certeza vai conseguir atingir uma otimização muito melhor. Um outro ponto que eu posso dizer para vocês também é o mix do seu produto. Quer dizer, a maioria das empresas que eu passei, você tem uma curva ABC de produtos, onde você tem 20% dos produtos que respondem por 80% da sua rentabilidade. Então, preste mais atenção nesses 20% do produto. Cuide do custo deles. Cuide do preço, como já mencionei. Mas o custo também tem uma meta de redução de custo desses teus principais produtos, os mais vendidos, vamos dizer assim, tem uma meta de redução de custo todo ano. Tem uma meta de redução de custo. Nem que você tenha que mudar de fornecedor mantendo a mesma qualidade, mas busque isso. Um lado é você gerenciar o preço, como eu mencionei na primeira dica. Agora, o outro lado importantíssimo também é você gerenciar o custo disso. Veja se o teu fornecedor atual não está aumentando demasiadamente o seu custo. Ou se você tem outras oportunidades de manter o mesmo produto com a mesma qualidade e com custo mais baixo.